Então, eu ia levar a gente foi na Cópura e fizemos lá um treinamento rapaz eu nunca fui tão espancado na minha vida e eu não sei como é que pode eu ter a cabeça de chegar e trocar com um cara como Marco Rua chegar a trocar e aceitar ele me deu um chute até hoje eu sinto chute aqui no cócci entendeu que ele ele é muito forte e até hoje eu não ando direito eu sinto um cócci foi lá na Cópura, eu treinando com ele aí eu treinei chão com ele treinei bem pra caramba com ele e foi me deu uma americana aí na mesma semana eu treinei com o Pinduca tomei outra americana na praia a gente treinando na praia sete e meia da noite fazendo preparação física na praia sei lá eu e o Pinduca resolvemos treinar o Pinduca me deu um americano também quase arrancou o meu braço e parece caramba né mas eu treinei com os dois eu sabia que eram os dois né e o Marco Rua é um garotão um cara do bem um cara o cara não tem nada de marginal um cara de atitude é um cara que sabe falar ele não berra ele é um cara que sabe ele e o Rixio são pessoas finérrimas é um cara que não se perdia não xingava palavrão o Marco Rua foi isso e eu virei muito nós éramos muitos amigos muito amigo e a gente eu tenho uma história de vida muito forte com o Marco Rua né e não sei como é que pode eu magrelo e ele também era magrelo né eu tinha sessenta e sete ele tinha setenta e oito mas ele era gigante o tapa dele doía muito tudo dele doía o cotovelo dele doía porra ele é um monstro né fazer o que não sei como é que aquele bigu lá que lutou com o Renato comentava treinar com o Marco Rua foi isso que o moleque resistiu a lutar uma hora na academia né e pô é um troço que não explica o Marco Rua é um fenômeno que não explica porque ele aguentou o Pinduca aquela aquela geleira humana que é o Pinduca Pinduca gigante também Pinduca deu cada chute na coxa dele sabe o chute do Pinduca era um tiro por causa do futebol de praia já viu Pinduca brigar com dez, quinze caras no futebol de praia encarar lá no jogo do Juventus Pinduca ia jogar enchia a praia então os caras são fenômenos não adianta esses caras tem que falar neles todo dia toda hora são fenômenos eu treinei com os dois treinei com todo mundo sem ser creonte treinei com todo mundo treinava com o Valide direto treinava com o Libório direto Bebel treinava com o Murilão porra treinei com esses caras direto então meu irmão eu sei o preço que eu paguei por isso né paguei um preço muito alto por isso mas tô aqui né tô aqui pra ensinar pra dizer pra falar pra escutar e ouvir principalmente escutar que eu sou psicanalista né é uma das coisas que eu tenho hoje que eu sou melhor do que no jiu-jitsu eu tenho certeza que eu sou melhor psicanalista do que faixa preta entendeu m adeux né me Tchau, tchau.